Como é que tá o clima aí com a mudança de posição do Frota? Tem uma coisa que ele é bom, é mudar de posição. Como é que tá o clima lá? Eu acho que não teve maiores repercussões. Ele é a Joyce, né? A Joyce também saiu, né? É, a cisão ali do PSL, isso sim, tem uma repercussão grande, né? Porque o presidente, a base do presidente era o PSL. Hoje nem o PSL é mais a base do presidente, não tem uma base nenhuma, né? Então, hoje até perguntaram, pô, mas como é que tá seu relacionamento com o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro e tal? Não é difícil você ter críticas tão duras ao governo e ter de lidar com eles pra aprovar projeto, pra rejeitar projeto? Falei, não, porque eles são irrelevantes lá dentro. Porque eles são o quê? A base do governo. E a base do governo hoje não aprova nem rejeita nada. E você acha que qual vai ser o futuro, então, desse governo sem base? Eu acho que vão empurrar com a barriga até 2022 e é isso. E quem que leva? Luciano Huck? Não, impossível, impossível prever. O Moro vai sair candidato. Impossível prever. Olha, se o Bolsonaro não indicar ele pro Supremo, e até agora tem sinalizado que não vai, acho que o Moro é candidato. Ai, 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 olha aí, ó. Ele disse que não, mas assim... Você apontou pro Marco, achei que ele ia imitar o Moro, porque eu achei que tá ali... Não, ele disse que não vai ser candidato, mas o Kim tá certo. Até aquela coisa, se o povo pedir e tal, não sei se o doutor Sérgio fará isso, mas pode acontecer. Se ele não for pro Supremo, a única coisa que restou pra ele foi... Assim, tá engraçado falar, né? Mas a única coisa que restou pra ele é ser presidente da República. Pra terminar, pro Renan e pro Kim. Melhor pro MBL é o Lula solto? O Lula tá na rua agora. Pra vocês facilita as coisas, a polarização retoma e fica mais fácil o discurso? Pra gente é pior, porque a gente abandonou a polarização e a gente tá com o discurso razoável de aprofundar as ideias. Acho que o Lula solto é bom pro Bolsonaro, que radicaliza o discurso e volta com aquele negócio. Olha, cuidado, hein? Ele tá solto, já já ele é presidente. Melhor não me criticar, não. Ó, eu tô aqui protegendo meu filho, mas o pior é o Lula. Agora, o Lula é o negociador, Renan. Ele fala que é raivoso, mas a gente sabe. A gente sempre negociou, inclusive negociava com o dono da empresa e depois passava a mão no sindicalista lá. Exato. Como é que vai ser se o Lula chamar vocês pra negociar? Primeiro que, assim, não aconteceria esse convite, mas ele tá num ponto onde... Point of no return. Acho que o tipo de relação que a gente tem é eu não vou dar porrada em você, não vou mentir sobre você e ser minimamente civilizado no embate público. mas o Lula, ele... A gente sabe quais eram os planos dele, mas a gente sabe os planos de hegemonia que ele tinha e não haveria como... Ah, não, eu vou transigir aqui com um certo... É, tipo, se o Ferdadio Beira Mar chamar a gente pra conversar, né? Vocês tomariam uma breja com o Lula no boteco? Não, não daria cerveja, porque o Lula... Se o Haddad fosse o presidente, eu tava preso, porra. Ah, tá. É, e... Mas será que... Ele ia beber toda a cerveja também. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Letioura Record como um grupo de desajustados Derrubou a Presidente, a MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Tá muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br já tá lá, já tá disponível pra você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito marido. É isso aí.